Olá companheiros e companheiras de todo o Brasil, eu sou o Gilson Reis, coordenador geral da PONTE. Quero me dirigir a vocês porque nós temos aí nos próximos dias uma grande batalha a ser exercida por todos os professores, professores e auxiliares de educação de todo o Brasil. Portanto, eu quero convocar os nossos dirigentes, os nossos trabalhadores, os nossos sindicatos, as federações para essa importante batalha do dia 15 de maio, a greve nacional da educação contra a reforma da Previdência. É fundamental que a gente faça essa luta. Sabemos que nós convocamos de forma muito rápida porque havíamos a necessidade de fazer essa discussão e essa movimentação nacional, mesmo porque a nossa greve nacional da educação, ela é a antivéspera da luta nacional da greve geral que está sendo marcada para o dia 14 de junho em todo o Brasil. Nós sabemos que nós temos muitos motivos para convocar as nossas categorias a entrar em greve no próximo dia 15 de maio. Nós sabemos que o ataque à educação, definido pelo presidente Bolsonaro, é um ataque avassalador, profundo, sem dimensões da nossa história. Nos últimos dias, nós tivemos aí ataques de destruição, por exemplo, da universidade pública, com corte de 30% das verbas. A questão que envolve a sociologia e a filosofia, o corte no Fundeb de 50% do orçamento. Portanto, são medidas quase que cotidianas de ataque contra os trabalhadores. E é nessa perspectiva, e é nessa pegada de mobilização que nós estamos convocando os trabalhadores. Nós temos vários sindicatos em campanhas salariais e é preciso sinalizar para essa unidade. Mais do que isso, nós precisamos organizar os trabalhadores das educações públicas, municipais, eduais e federais. Nós estamos chamando também aos dirigentes da Conteé, chamar as reuniões, onde ainda não ocorreu, para organizar a nossa mobilização do dia 15. Em várias escolas pelo país afora estão ocorrendo paralisações e manifestações. É preciso entrar nessa batalha e discutir com os nossos professores auxiliares a necessidade dessa luta. Portanto, é preparar a greve geral do dia 14 de junho, com essa nossa mobilização de educação, que já na última greve contra o governo Temer teve êxito extraordinário. Portanto, companheiros e companheiras, é hora de luta, é hora de batalha, é hora de enfrentar esse governo, colocar o povo na rua, que começa já a compreender os desmandos do governo Bolsonaro. Grande mobilização, grande luta e a Conteé está firme nesse propósito. Vamos à luta. Um grande abraço a todos os companheiros e companheiras do Brasil.